Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. No programa de hoje, nós vamos falar ainda em termos de cefaleia, fazendo as retrospectivas a respeito do assunto. E nós vamos falar das cefaleias que o médico deve pensar direitinho para tomar sua conduta. No Fique Por Dentro, uma médica pediu para eu comentar um assunto de extrema relevância, a desidratação no idoso. E no deu na imprensa, eu vou falar sobre aquelas notícias que eu gostaria de ler agora em 2018. Esses assuntos eu vou comentar agora e eu espero que você fique aqui comigo para a gente discutir. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Um projeto de saúde em termos de mídia, de imagem, de TV, que foi projetado pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, uma associação sem fins lucrativos que reúne a Rádio Onda 87.5, o Jornal Gazeta Regional. E nós também temos internet, essas coisas todas, tanto o jornal impresso quanto o jornal online. O programa Mania de Médico, ele tem como objetivo levar informações para todo tipo de público. Não é aquele programa que é fixo, que é tipo academia, que vai falar aquilo que está exatamente escrito dentro do livro. Claro, nós seguimos regras do Conselho Regional de Medicina, da Academia Brasileira de Neurologia, mas lembrar ao público o seguinte, esse é um programa que é uma ponte entre quem está em casa e também os usuários de saúde e os médicos de consultório, de hospitais. Então, aqueles problemas que são relevantes são discutidos nesse programa. Como eu disse antes, ele foi projetado em três blocos. O enfoco, que é o que nós abordamos, aqueles assuntos de maior expressão e que levam mais ou menos três a seis meses. No ano de 2017, nós tivemos um assunto que foi discutido em quase todos os aspectos. Trata-se da cefaleia, dor de cabeça, que acomete mais de 50% da população mundial e que é dividido em cefaleia primária e cefaleia secundária. Cefaleia primária é aquela que ocorre em decorrência de uma alteração no cérebro, que ocorre mais nas mulheres, tem maior prevalência. A cefaleia secundária, que é aquela em decorrência de alguma trauma de crânio, uma sinusite, ou uma alteração de personalidade, essas coisas todas. É importante destacar que no aspecto de cefaleia nós estamos fazendo retrospectiva. E a nossa pauta hoje, para a gente continuar nesse segundo programa, é falar das cefaleias para pensar. Claro, todas são importantes para serem discutidas, mas quais são aquelas para pensar? Em primeiro lugar, a cefaleia súbita que o indivíduo tem de repente. Nunca tive dor de cabeça, doutor. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça desgraçada. Mas, meu amigo, você já tinha essa dor de cabeça? Não, doutor, eu nunca tive essa dor de cabeça. E agora, pai, eu estou com vontade de bater a cabeça na parede. Essa é uma cefaleia para pensar. Essa chama atenção. Mas você vai dizer, mas doutor, por quê? É preciso, claro, que o especialista, o médico onde você está, ele tem o mínimo de conhecimento de medicina. Tem uma certa quilometragem, participou de algum congresso de cefaleia ou congresso médico que tenha tido médicos naquele local. Por quê? A cefaleia súbita tem que ser investigada. Com o quê? Com ressonância magnética ou com uma tomografia computadorizada para afastar o quê, doutor? Para afastar um tumor cerebral ou um aneurisma. Nesse caso do aneurisma, eu costumo pedir de cara logo a anjo-ressonância. Por que anjo-ressonância? Porque ela me afasta o aneurisma, porque ela me afasta a possibilidade de ter uma hemorragia cerebral, de ter uma malformação. Então, eu já peço. E o eletroencefo? Não, a gente pede um conjunto de exames. Eu peço uns três, quatro exames para deixar tanto o paciente tranquilo quanto a gente também, porque aí depois vai ter uma adesão. Você vai perguntar para mim, quantos casos com 33 anos de profissão, doutor Estélio, quantos casos eu já vi? Olha, aqueles que chegaram desse jeito realmente tinham alguma coisa. Essa é uma dor de cabeça para se pensar para o médico não ter dor de cabeça posteriormente. Um outro caso interessante é o indivíduo que bateu a cabeça, bateu a cabeça, não perdeu a consciência, mas 24 horas depois o indivíduo vai para o pronto-socorro e o cara adiós. Procura um especialista. Então, ele vem no nosso consultório e ele diz o seguinte, Doutor Estélio, eu bati a cabeça, fiz um raio-x e deu tudo normal, mas a minha dor de cabeça não melhora. Alguns casos até são dois tipos diferentes. Um caso é que o indivíduo não fez a tomografia. Tem que ser feita uma tomografia e uma ressonância. Por quê? Porque o indivíduo pode ter um hematoma subdural, aquele hematoma que se forma dois, três dias depois. E a dor de cabeça é insuportável e tem que medicar o paciente, entendeu? Então, deixar claro que esse é um tipo de dor de cabeça importante. Outro tipo de dor de cabeça é aquela dor de cabeça que o indivíduo de 45, 50 anos, ele começa o olho cair, ele sai secreção pelo nariz, ele inclusive pode até, o olho fica pequenininho, ele chega dizendo, doutor, pelo amor de Deus, olha a pupila do meu marido, está menor do que a outra. Esse tipo de dor de cabeça é chamado de quê? Chamado de cefaleia em salva, que é a cefaleia do suicídio. O cara já entra no consultório metendo o pé na frente, pelo amor de Deus, ninguém diz que eu estou morrendo de dor de cabeça. A cefaleia em salvas, ela é terrível, tem que ser medicada, geralmente também a gente pede a ressonância magnética do crânio para afastar. O tratamento, a gente manda o paciente para o pronto-socorro, o que é que chama a atenção do colega desavisado, é fazer oxigênio, 2 litros por minuto, durante 8 a 10 minutos. É uma coisa, ó, aquele oxigênio, mas é o tratamento é feito assim, como também com analgésicos, né? Agora você vai dizer, tem outro tipo de dores de cabeça? Tem, tem outro tipo de dores de cabeça que o indivíduo tem que, para a gente pensar. Aquele indivíduo que tem, por exemplo, dor de cabeça com febre, tem que pensar que pode ser, por exemplo, uma meningite. Então, esse paciente nós vamos ter que ficar de olho, vamos ter que acompanhar até o pronto-socorro. Pessoal, tem uma centena de outras dores de cabeça, mas essas são as que eu queria fazer uma retrospectiva para você entender direitinho. Daqui a pouco eu volto. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativafórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui, mas eu quero com como tivemos milhões de telefonemas. Gente, o telefone daqui não parou de tocar. Incrível que pareça que é gravado. Mas pessoas aqui, o parente do Mandrake, da Narda, a família dela inteira pedindo para eu continuar falando daquelas dores de cabeça que o médico tem que pensar. Um caso interessante é aquele paciente de mais ou menos 50, 60 anos que chega Doutor, nunca tive dor de cabeça. E se apareceu, até tem um caso até muito interessante que eu vou contar para você. O paciente de meia idade chega, Doutor, meu pai está com uma dor de cabeça. A filha falando, uma dor de cabeça insuportável. E eu olhava para o cara, o médico, o meu avô me ensinou, o bom médico é aquele que olha desde a ponta do dedo até o fim do cabelo, não entra na alma do doente. Eu falei, esse cara tem algo errado. E a gente, quando o paciente está ouvindo, a gente já vai preenchendo alguma coisa, né? E a filha dizendo, Doutor, já passou com um médico, já fez tomografia, não deu nada, né? Mas ele não para de ter dor de cabeça, né? Cefaléia no idoso. E eu olhei para aquele paciente e pedi, meu senhor, fica, olha de lado assim, por favor. Ele olhou e eu achei que as artérias dele estavam bem grossas. Eu falei, quando começou essa dor de cabeça? Meu senhor, olha, Doutor, começou há um mês atrás e estou começando a não enxergar direito, entendeu? Essa é uma cefaleia para o médico pensar. O pior disso é que o médico não tiver uma quilometragem, não tiver um treinamento em cefaleia, ele come bola. Por quê? Essa cefaleia chama-se arterite temporal, que é um processo inflamatório das artérias temporais, tá? E eu vi dos dois lados essas artérias bem salientes. Eu falei, meu senhor, o senhor está com, examinei ele, né, direitinho e falei para a filha, olha, doutor, eu tenho uma coisa para falar para o senhor, não, deixa eu continuar. Isso aí é uma arterite temporal, mas vão pedir uns exames de sangue, VHS, bucoproteína e já vou tratar seu pai. E você vai dar essa medicação logo depois que ele tirar o sangue. Então, essa é uma cefaleia que chama bastante atenção, né? Tá? Então, esse paciente foi medicado e passou. Agora, outro tipo de dor de cabeça é aquele indivíduo com suspeita de aneurisma, né? O indivíduo, de repente, ele estava tendo uma relação sexual e, ai, sentiu uma dor de cabeça aqui. E essa dor persistiu. Tá? Bom, conclusão. Esse indivíduo vai para o consultório e a gente faz todos os exames com ele. Exames clínicos, né? Examina o paciente e percebe o seguinte, meu amigo, você vai fazer uma anjo-resonância, provavelmente precisamos afastar a possibilidade de um aneurisma. Esse paciente chega, geralmente, com rigidez no pescoço, tá? E fazendo a angiografia, provavelmente vai dar um aneurisma. Preciso só esclarecer para finalizar uma coisa para você. Não é todo mundo que tem, a maioria dos pacientes chega no consultório, ah, eu quero saber se eu tenho um aneurisma. Não, o aneurisma não é. Você já nasce com aneurisma, se você tiver. É uma anomalia no seu cérebro. Eu sempre digo que não é para quem quer, é para quem aquele lá quer. Esse paciente, por exemplo, que eu estou contando, realmente ele tinha um aneurisma. Então, esse é um tipo de dor de cabeça que o médico tem que ficar, opa, foi súbito. Agora, precisa deixar claro o seguinte, existe a cefaleia coital. A gente pede a angiografia para afastar o aneurisma. Então, pessoal, esse é, são os tipos de dores de cabeça para pensar que eu considero importante. Fica aí que daqui a pouco eu venho com o Fique Por Dentro e está imperdível, hein? Nós vamos falar de um assunto que te interessa. O que é o Fique Por Dentro? Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso. Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811. E WhatsApp 99760-9139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Média, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no bloco Fique por Dentro. Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que pedem para mim. Hoje, a solicitação foi de uma médica da Universidade de São Paulo, me alertando, uma pessoa muito amiga, muito querida minha, que pediu para mim, Estélio, por gentileza, fale a respeito da desidratação no idoso. Então, eu ia até fazer retrospectivo de Fique por Dentro, eu suspendi para falar sobre a desidratação do idoso. Por que isso? Porque ela disse, olha, meu pai é idoso e não está tomando água. E nós sabemos, nós dois como médico, a repercussão. As pessoas idosas, e esse assunto é importante, você que está em casa, porque esse é um dos primeiros, do segundo programa do ano, para você que tem idosos em casa, que tem seu pai mais de 60 anos de idade, a quantidade de água no idoso é menor do que no adulto, do que no jovem. E você precisa entender o seguinte, nós estamos com temperaturas a base de 25, 27, 35 graus. Então, alertar você, o idoso, além de que, ele tem menos água do que o adulto comum. A falta dessa água, dessa falta de água no corpo do indivíduo, o que que vai acarretar? Vai acarretar em alteração dos metabólicos. Vai ter uma diminuição dos ínimos, sódio, entendeu? Potássio, tá? Vai ter alteração nisso, levando a um quadro de problema renal, de problema cardiovascular. O indivíduo pode ter tontura, o indivíduo pode ter, por tontura, ter fraturas, ter vertigem, cair, bater a cabeça. Então, você tem que entender o seguinte, você que tem idoso, tem que insistir com esse idoso para que tome água. Ah, doutor Estélio, eu percebi o seguinte, o senhor tem razão em falar nisso, meu pai, em dias de calor, não toma água, ele não vai ao banheiro e começa a ter sudorese, ter calorães e fica prostrado. Então, é por causa disso? É. É por causa disso. Então, você vai ter que dar uma enrolada legal, você vai ter que simplesmente dar sucos para ele, entendeu? Dá pouquinho, dá de duas em duas horas para esse indivíduo. Tá, doutor Estélio, e se os nossos pais, nossos avós, tiverem algum problema cardiovascular? Aí é mais complicado ainda, hein? Ele pode aumentar a pressão material desse indivíduo, pode ter alteração renal, esse indivíduo, inclusive, pode ter um infarto do meu caso. Na pior das hipóteses, esse indivíduo também pode ter um derrame cerebral. Mas, é preciso chamar a sua atenção com uma outra situação, a situação que você vai ficar sabendo daqui a pouco. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, em uma infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, estamos de volta no Fique por Dentro. Eu estou falando aqui do desidratação no idoso, mas serve também em criança para qualquer um. Você que está indo para a praia, você que está indo para o interior em que a temperatura é alta, você tem que se atentar para isso. Como é que eu devo proceder, doutor Steli? Porque é difícil lidar com idosos, é difícil lidar com gente da melhor idade, porque primeiro que eles, a maior parte do tempo, esses idosos não ficam com os filhos. Os filhos saem e ficam com o cuidador, ficam com o vizinho, ficam com o sobrinho, ficam com o neto. E esse pessoal realmente desconhece isso. E sabe também o seguinte, o idoso ele é problemático, ele não aceita você dizer. Então você vai ter que driblar isso, vai dizer, olha, vamos molhar a buta, dá um pouquinho de suquinho para ele, vamos tomar um cafezinho, dá líquido para esse homem. Agora, qual o ideal de quantidade de líquido que pode ser dado para o indivíduo? As mulheres sabem muito bem que devem tomar dois litros de água. As mulheres até que se cuidam, porque as revistas falam que elas perdem líquido pelas secreções, pela menstruação. Então a mulherada se hidrata bastante. Só que quando chega na terceira idade, a história é outra. Então, de novo, vamos explicar. Os idosos têm menos líquido do que o adulto e devem ser melhor hidratados. Deve ser dado pelo menos de um litro a um litro e meio para o idoso, desde que ele não tenha insuficiência cardíaca, ele está inchado, ele está com insuficiência renal. Aí é outra história. Eu estou falando daquele pessoal que não tem uma lesão pré-estabelecida. Não tem lesão cardiovascular, vou repetir, não tem lesão renal. Isso é outra história. Antes que meu e-mail, minha caixa de e-mail, lote lá de crítica ao que eu estou dizendo aqui. Nós estamos falando daqueles idosos que estão em casa tranquilos. Você deve oferecer para ele, porque senão... E se você perceber que ele está com diarreia, está com sonolência, está falando coisa com coisa, O que eu faço em dias que estão com alta temperatura, em que eles não tomaram o líquido? Não foi possível e o cuidador está ligando para mim, dizendo o seguinte, Olha, eu estou aqui com seu pai aqui, mas ele está quase morto. O que nós vamos fazer com esse indivíduo? Nós vamos o seguinte, vai colocar ele em um carro, em uma ambulância, vai levar para o hospital e vai dizer, Olha, encontrei, ele não bebeu, não estava bebendo líquido, não estava querendo ingerir suco, nada, não está querendo comer. Ele está prostadão assim. Tem que informar isso ao médico, que imediatamente vai fazer o quê? Vai simplesmente colocar esse indivíduo no soro fisiológico, lento, glico fisiológico, vai tirar sangue desse indivíduo, Vai sondar esse idoso para que seja controlado o débito urinário, para que não tenha problemas. E dependendo do que aparecer, sódio, potássio e os dados vitais, pressão, frequência cardíaca, Esse indivíduo vai até para a UTI. E no pior das hipóteses, se você não ficar atento, esse indivíduo pode ir à hora. Então, para você ver a importância disso, para que ajude. Está entendendo, pessoal? É importante que você, agora no verão, que você fique atento. Essa médica pediu para mim, porque ela passou, observou isso com o pai dela, Que teve esses problemas e ela, como médico, teve que forçar. Vai tomar água, papai. Porque é difícil lidar com ele. Mas muita gente desconhece isso rotineiramente. Se você tem idoso assim, eu espero que você tenha entendido. Pessoal, volto daqui a pouco no Deu na Imprensa, que está imperdível também. Te espero daqui a pouco. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Deu na imprensa Esse bloco é aquele destinado à discussão de casos Que saem em jornais, rádio, televisão E você gostaria que eu discutisse Para você, a formação de um médico com formação jornalística Hoje nós não vamos fazer retrospectiva Daqueles assuntos que eu comentei no ano de 2017 Hoje nós vamos fazer um negócio diferente Hoje eu vou falar o que eu gostaria de ler na imprensa E eu gostaria que outros comentassem, entendeu? Então vamos lá A pauta é o que eu gostaria de ler na imprensa Eu gostaria em primeiro lugar De saber que a saúde pública melhorou Que tivesse um novo planejamento Nós sabemos E eu vou sempre falar aqui no meu programa Que eu não aceito, gente A situação em que nossos pais E que nós mesmo, trabalhadores Estamos vivendo no Brasil Convênios médicos cobrando valores astronômicos Quiseram até mudar a lei Um deputado, eu comentei aqui Queria mudar uma lei Para aumentar o valor a partir dos 60 anos A lei hoje diz o seguinte Plano de saúde, quem passa dos 60 não pode ter aumento Já foi por idade, né? Os custos sim, pode reajustar Mas a gente chega com o seguinte Aqui no Brasil A gente passa por situações Que a gente nunca gostaria de passar Uma delas é quando o nosso filho adoece Você vai para um hospital particular Porque tem melhores condições Mas antes disso Nós sabemos Já começa na porta de entrada Nós não temos UBSs adequadas Com infraestrutura Para atender O básico O que é o básico? Ter um pediatra Um clínico geral E ter um local Ginecologia, né? Muitas UBSs Não tem também o medicamento Que todo mundo Pô, doutor Podia ter o medicamento básico Quais são os medicamentos básicos? Os medicamentos básicos são Novalgina Tá? Anti-inflamatórios Para dar antibiótico Para fazer o tratamento Durante 7, 10 dias Isso deveria acontecer, né? Mas, infelizmente Não tem Então, eu gostaria De ver isso agora Em 2018 Pelo menos O atendimento De criança O atendimento De ginecologia E clínico geral Esse deveria ser básico, né? Você sente uma dor de barriga E o que que você faz? Você vai para a UBS Passa no pronto-socorro primeiro, né? Mas você vai Marca na UBS E diz Só tem clínico geral Para daqui a 30 dias Oh, brincadeira essa Tem que ter para daqui a dois dias Que história é essa, pô? Então E isso é fácil de resolver A moa gerente daquela unidade Poderia ligar para a Secretaria de Saúde E verificar pelo computador Onde é que tem vaga na outra UBS Claro que a prefeitura deveria dar O veículo para levar Algumas prefeituras já estão fazendo isso, né? Porque fica muito mais fácil para resolver Outra coisa Outras coisas que podem ser feitas Eu vou falar Já já você espera um pouquinho A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal, o meu convite hoje é especial Para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Mora O nosso site já está no ar O www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde Você clica lá em tornar-se associado Segue todos os passos E você vai ter a partir de agora Um médico 24 horas para responder E te dar orientações a respeito de saúde Além disso, no meu consultório você vai poder passar Em consultas pela tabela AMB Em Franco da Rocha a mesma coisa E em Francisco Morato a mesma coisa Gente, você agora não pode reclamar mais Você tem um dispositivo Em que eu te ajudo e você me ajuda É só clicar no site Um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta No bloco Deu na Imprensa E eu estou falando aqui das notícias Que eu gostaria que saíssem em 2018 Estava falando do atendimento básico Na unidade básica de saúde As chamadas UBS Mas para isso Ter também um secretário da saúde Que seja técnico Que não seja político Que não assuma uma secretaria de saúde Em que o prefeito colocou lá Para ele ganhar 15 mil reais E ele fica lá assinando faturas Não tem cabimento isso O cara tem que ter no mínimo Eu quero ver Em 2018 Ler no jornal o seguinte Aquela cidade tem secretário da saúde Adequado Que vive 24 horas por dia Fazendo planejamento Para a saúde pública da cidade Dê alguns exemplos Doutor Estéi Que o senhor gostaria mais de ver Por exemplo Os exames complementares Exames de sangue Então diz o seguinte O indivíduo mora lá Na região do bairro distante Lá não tem Tem que ir no centro da cidade O pobre não tem dinheiro Para ir lá Então ele acaba Não fazendo o exame de sangue Então pode muito bem Eu quero ver Em 2018 Ler dizer o seguinte É feito posto de coleta Naquele bairro Distante do centro Esse sangue é levado Para a área central E é mandado via computador Não tem custo É uma questão de boa vontade Tá entendendo? Outra coisa que pode ser visto Eu não sei se você Telespectador sabe Mas o Ministério da Saúde Ele tem programas de tudo Então ele tem programa de verminose Vai Tem 10 mil reais Para programa de verminose Você sabia disso? É só a prefeitura Mandar o projeto De captação Então Vai fazer uma campanha De verminose No mês de maio e junho Saiba você Que o governo federal Tem dinheiro Ué Eu não sabia disso E a secretaria faz isso? Sabe por que Que não recebe o dinheiro? Porque não tem ninguém Para fazer Um plano De campanha Para receber esse dinheiro Também tem campanha Para AIDS Tem campanha Para prevenção de sífilis Da diabetes Da pressão arterial Tem uma determinada cidade Que um grupo de político Até Brasília Pediu dinheiro E o Ministro da Saúde Virou para o computador E falou Ué Sua cidade não tem nenhum contrato Não tem nenhum convênio com a gente Por que? Eu te digo por que Porque ninguém fez nenhum tipo de campanha Não sabe fazer Então eu gostaria que 2018 tivesse isso Outra coisa que seria interessante Para a gente saber É o seguinte Os exames complementares Exame sofisticado Eletrocardiograma Eletrocardiograma é simples Mas Só faz no pronto-socorro Olha que absurdo Então se eu informar a você Telesplicador O aparelho de eletrocardiograma É um aparelho portátil Ah Mas só tem dois Um fica no pronto-socorro E o outro fica no hospital Então não tenta fazer Nas unidades básicas de saúde Olha como é que poderia ser resolvido Esse aparelho Ele é ligado a um computador Então pode ficar Por exemplo Um dia Em cada bairro Tem 30 bairros Doutor Estelio Sim meu amigo Mas reveza A mesma coisa Com o eletrocardiograma Não é? Pode ser feito isso também E o laudo É dado pela internet Sai por menos de dois reais Então é boa vontade Do secretário da saúde Para fazer Outra coisa Que eu acho um absurdo Que eu gostaria de saber É do ultrassom Ultrassom em mulher grave As mulheres penam Entendeu? É falta de planejar Eu conheço município Que a mulherada Tem maior dificuldade Para dar a luz Porque primeiro Que é nó cega Deixa para a última hora Esconde do marido Algumas doidas Outras porque sofrem Porque o sistema de saúde Não faz um planejamento Para cadastrar essas mulheres Aí elas ficam igualzinho Doidas Procurando hospital E dizem assim A saúde do município É uma porcaria Porque também não foi E o município Não saiu atrás Quando é um direito Universal delas Parte mais difícil Antes da parte mais difícil Volto a falar do idoso Um planejamento Quero ler um planejamento Não adianta vir com esse papo Que a cidade tem Centro Day Idoso Day O idoso vai lá E fica jogado lá Com algumas assistentes sociais Eu quero ler planejamento Medicação para o idoso Para o idoso Não ir até o bairro Não ir até a unidade básica Tem alguns colegas Inclusive unidades básicas de saúde O centro especialista Que exige que o idoso vai lá Não dou remédio para Alzheimer Se o idoso não vier aqui Um dia que eu trabalhei Uma época eu trabalhei em uma prefeitura Que eu acabei com isso Obriguei a secretaria A pegar um agente de saúde E cadastrar todos esses idosos E a gente preparava tudo É muito fácil resolver isso Pessoal Antes de mais nada Nós estamos terminando Eu quero agradecer a todos vocês A atenção A audiência Esse projeto Durou um ano Foi muito legal Eu conversei com muitos pacientes Muita gente gostou Algumas pessoas Daquelas supostas intelectuais Torceram o nariz para mim E eu respondi o seguinte O programa O objetivo É fazer uma ponte Entre o público E o médico Que fala a língua deles Não falar academia Ficar aqui vociferando Entendeu? Assuntos que ninguém entende nada Eu espero que você tenha entendido Você que está em casa aí Que entendeu Eu agradeço a você Se você não entendeu Vai entender Porque eu vou continuar falando Até você Mexe a cabeça Olha o neurônio Doutor A minha filha aqui Só pensa no namorar Então pede para fazer Ela é tapadinha Doutor Faz assim com a cabeça Ó Ó Junta para frente Para trás Que o neurônio vai juntar Faça isso Que vai dar resultado Entendeu? A você aí em casa também Que diz assim Olha Pô que saco Eu queria ver o futebol O animal É importante que você tenha Informações Além do futebol Que só o outro lá ganha E você não Para você melhorar mais E você aí Minha amiga Que eu tenho Não sou Roberto Carlos Não tenho um milhão de amigos Olha Tem gente aqui já mexendo a cabeça Olha Esse exercício é bom Principalmente Cristócio Para o Corinthians Entendeu? É um negócio assim sério Pessoal Muito obrigado A atenção Até uma próxima vez Tchau pessoal Um abraço Você assistiu Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Prêmio Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você reclama Diz que sua vida não muda Que nasceu por sorte Mas se esquece de que você é único no mundo Privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes Você come, bebe, dorme E fica aí parado esperando que as coisas mudem Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos Fica aí Parado e anestesiado pelo individualismo Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona Você apenas sobrevive E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia O dia acaba e a noite chega Todos os dias E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã Dizendo que sua vida não presta Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio E contemplar aquilo que ninguém vê O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano Nos pequenos detalhes Nos mais ínfimos gestos Pode estar ali A felicidade Pare de reclamar E procure ver a vida por outros ângulos Saia do quarto De sua casa Vá para outro bairro Mude de cidade E se puder Visite outro país E volte melhor do que ela Não tenha vergonha de suas origens Lembre-se Tem muita gente que come pouco Ou quase nada Que bebe o que tem E implora para que suas crias Não morram de fome e sede E morrem Tem gente que não tem quase nada Mas mesmo assim É feliz E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Porque A felicidade que você procura Às vezes está na simplicidade da vida que você leva agora E que muitos de nós invejamos Mas você acha difícil ser simples E quer mudar tudo e todos Para que acumular riqueza E abrir mão da paz Dos amigos e familiares Do bem-estar? Sabe que o dinheiro não compra essas dádivas Paz Serenidade e uma vida simples Ao lado de pessoas simples Em uma cidade pequena Vivendo em comunidade De forma colaborativa Onde tudo é compartilhado E os auxílios São recíprocos Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje Onde a vida Apesar das dificuldades Nos proporciona a felicidade Então Se quer que o mundo mude Mude você primeiro Que o mundo luta com você O mais completo programa de varejo automotivo da região Está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros Motos Acessórios e serviços Quer comprar Vender Ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto Diariamente Aqui na TVR Acessórios e serviços Neste momento Milhões de pessoas estão no carro Escutando o rádio Todas sérias Sonolentas Até que uma inspiração muda tudo Convidamos você a sorrir Para o motorista do carro ao lado Se ele estiver ouvindo isso Ele vai sorrir de volta Vamos lá Nos cont Athios Minha Pronto, agora é só estender esse momento para a sua vida Inspiração muda tudo Totalmente voltado ao mercado imobiliário o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor O programa conta também com entrevistas de profissionais Dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário TV Imóveis, aqui na TVR Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas E elas podem determinar como vai ser o seu amanhã Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro E muitas vezes, sem volta E nessa caminhada, cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa Os amigos certos É preciso saber escolher quem serão seus mestres Os seus mentores E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo Alguma vez você já traçou seus objetivos As suas metas Os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci O que é 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 o que